E o clima esquentou bastante após a partida entre Colômbia e Uruguai pela semifinal da Copa América. Após a partida, os jogadores do Uruguai foram para cima dos torcedores colombianos, causando uma grande confusão. Veja aí. Não temos ainda, não sei, a cultura de guerra que há na Europa, que já estão todos sentados, vendo um espetáculo ali. O que acontece na Estados Unidos, parece que é igual. Ainda nós estamos, não sabemos o que aconteceu para que haver um jogador que está na cancha, na tribuna, não sabemos o que haverá passado. Mas não há uma imagem que nos permita juzgar o... Segura que vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar... Volvendo ao jogo, eu confio um pouco do ponto de vista de Manu, a realidade é que eu coincido com o Ricardo Arranca, Uruguai contra... O que também está emitido? Este não devia terminar assim, não devia terminar assim. Olha, 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 olha. Olha, olha aí, olha aí, está metido. Onde está? O meu? É, na verdade... Onde está? Tem um final lá também? Não entendo. Lástimo, alruinaram mesmo, alruinaram os partidos. Não é, 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 não é. Este futebol, este futebol. E ainda duas bolas pra definir o jogo Que cena feia É muito mais legal a gente ver o abraço do Darwin E do Luiz Dias Chega alguém pra separar isso aí, gente Pelo amor de Deus E do Luiz Dias do que esse tipo de cena Feio demais, isso mancha essa Copa América Que tá sendo tão legal E a galera que se sente Ó, criança no colo, uma bebezinha ali no colo Ó, olha só Os jogadores estão se envolvendo ali Porque talvez tenha família de jogadores ali também, né Richard, vamos com você aí do gramado Renata, o zagueiro Ronald Araú Foi um dos primeiros a ir até aquele setor Inicialmente parecia apenas pra Encontrar parentes ou amigos Mas como o estádio está tomado De colombianos Começou uma confusão generalizada E outros jogadores uruguaios Obrigado team